Olá meus anjos, sejam bem-vindos novamente aqui no meu cantinho e hoje eu vim trazer para vocês aquele simples e prático bolo de laranja com maçã sem óleo ou manteiga. E para essa receita iremos precisar de 1 e meia xícara de chá com suco de laranja, meia maçã com casca bem picada, 3 ovos inteiros, a gema sem pele, de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá com açúcar, 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó para bolo, de uma forma de tua preferência untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, eu estou utilizando essa, mas vocês podem utilizar outra. Iremos precisar também do liquidificador para processar os ingredientes, agora no liquidificador vocês irão adicionar os ovos, a maçã, o açúcar e o suco da laranja. O suco tem que ser puro, não pode adicionar água, viu? Agora misture com o auxílio de uma colher e em seguida é só vocês levarem para bater, mas primeiro vocês devem tampar o liquidificador, bata bem e ficará assim essa misturinha. Logo em seguida adicione metade da farinha de trigo, misture com o auxílio de uma colher para não forçar o teu liquidificador, misture bem dessa forma que eu estou mostrando aqui no vídeo e quando ficar desta maneira é se você estampar novamente o liquidificador e levar para bater por aproximadamente 3 minutinhos apenas. Depois adicione outra metade da farinha de trigo, misture novamente com uma colher e leve para bater novamente por mais 2 minutinhos. E depois desse tempo sua mistura ficará dessa maneira, é só vocês misturar novamente com o auxílio de uma colher. Agora é só vocês adicionarem o fermento em pó, misturar com o auxílio de uma colher novamente, até se incorporar bem em todo o fermento à massa. Tampe o teu liquidificador e leve para bater novamente por apenas um minutinho. E este é o ponto ideal que a massa deve ficar. Agora pegue essa mistura, adicione na forma e leve para assar na vigorosa ou no forno por aproximadamente 40 minutinhos. E assim que seu bolo começar a dourar ou até que você espete um palito e sal limpo, estará pronto seu bolo. E agora mostrei o resultado de como fica esse delicioso bolo, que é simplesmente bem fácil e prático de se preparar. Espero que todos vocês façam, gostem, imensos abraços, fiquem todos com Deus e até o próximo trabalho.